Música Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você? Ontem liguei o meu rádio E ouvi a canção que você mais gostava Então me lembrei de você E chorei sem querer quando ela tocava Tentei encontrar a emoção Pra aquela canção me sair da mente Mas quando mudei de estação A mesma canção ouvi novamente Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você? Quase quebrei o meu rádio Tão desesperado sem poder te ver Depois daquela melodia Foi triste meu dia Pensei em morrer E na doente cantiga Das ondas amigas Daquela estação Senti você bem pertinho Bailando juntinho Do meu coração Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você?